Meu nome é Cláudia, eu tenho 52 anos, eu nunca havia feito balé antes de conhecer o balé online, eu sempre tive desejo de praticar balé, mas nunca achei que o balé pudesse ser para mim. Depois dos 50 anos, então, eu imaginava que fosse um sonho, que eu teria que só continuar sonhando. Eu faço patinação artística e no meu esporte eu vejo necessidade de me expressar melhor com os meus braços, de ter mais elegância, linhas mais bonitas. Então, pesquisando isso na internet, eu encontrei a Mari falando sobre graciosidade, falando sobre desenvolver a sua capacidade de se corrigir sozinha, de perceber o seu corpo e identificar os seus próprios erros. E isso fazendo balé. Então, isso me chamou a atenção e eu decidi entrar e participar do curso do treinamento balé em detalhes do grupo balé online. Foi então que eu comecei, isso foi em março de 2020. Na medida que eu comecei a fazer o treinamento, veio a quarentena e eu comecei também a fazer as aulas do Zoom. Durante as aulas do Zoom, eu me senti um patinho feio. Eu achava que todo mundo fazia lindo, menos eu, menos eu que não sabia nem se eu estava conseguindo ir para a direita ou para a esquerda. Mas mesmo assim, eu segui em frente em todas as aulas, fazendo devagar, repetindo, prestando atenção e prestando atenção no meu corpo, descobrindo onde eu poderia fazer melhor, onde eu poderia fazer diferente. E mais do que isso, percebendo no que eu já tinha feito de diferente, o que já estava melhorando. Então, cada grãozinho de areia da minha melhora foi construindo a motivação para eu seguir em frente. Saber identificar o que poderia ficar melhor, saber identificar onde eu tinha errado e saber identificar onde eu tinha acertado, me movia para frente. Foi assim que eu segui o treinamento. No final do ano, eu resolvi fazer junto com a turma 18, o treinamento 2.3, desde ter o treinamento 3 vezes por semana, em 2 meses e 3 semanas, fazer todo o treinamento novamente, revendo e melhorando, aperfeiçoando. E a experiência foi muito mais incrível do que fazer o próprio treinamento, que foi descobrir o apoio que o grupo significa, participar de um grupo como esse, a força que uma bailarina dá para outra, descobrir que tem mais gente como você no grupo com a mesma esperança, com a mesma motivação e fazendo os mesmos progressos que você. Então, hoje, eu vejo no espelho uma bailarina que se emociona, que consegue transmitir a sua emoção com as suas linhas, consegue transmitir a sua emoção com a sua alegria em realizar cada passo. Eu já recebi um feedback extremamente positivo dos meus colegas, dizendo que na minha patinação, as minhas linhas, se percebe que eu sou uma bailarina. Isso foi a coisa mais linda para mim, foi a coisa mais emocionante que eu recebi, saber que o meu objetivo de alcançar expressividade, alcançar graciosidade nos meus movimentos, mesmo sem eu perceber, chegou na minha dança, meu balé é um balé expressivo e eu me sinto uma bailarina realizada.